Olá, boa tarde, sejam bem-vindos, eu sou Mauro Vedequim, hoje é terça-feira, dia 16 de fevereiro, e o Verdade e Informação já está no ar. Vamos ver as notícias mais importantes de hoje. Os rumos, começaram as mudanças no trânsito no bairro de Jacarecica. Saúde em risco, postos de saúde continuam à espera de vacinas. O consumidor já sabia, que EES aponta a cesta básica mais cara em Alagoas. Mais uma vez, boa tarde para você que me acompanha na tarde desta terça-feira, dia 16 de fevereiro, e daqui a pouquinho o deputado Rodrigo Cunha estará ao vivo aqui no estúdio para falar comigo sobre a expectativa de mais um ano aí, lá na Assembleia Legislativa, o que esperarem de 2016, ano que para eles começa justamente hoje, daqui a pouquinho, 3h30 da tarde. Mas antes disso, o deputado Rodrigo Cunha estará ao vivo aqui dentro do Verdade e Informação. Mas antes disso, nós vamos falar da mudança de trânsito no bairro de Jacarecica. Quem circula por lá, encontra a partir de hoje um desvio. Isso tudo por causa das obras da construção de um viaduto. Quem traz os detalhes é o repórter Fernando Palmeira. Estamos em Jacarecica, onde se dá o marco zero do início de uma grande obra, a duplicação da L101 Norte, importantíssimo para o turismo e para o fluxo de trânsito, que é um inferno, principalmente todo final de semana. Nós estamos exatamente na confluência entre a Pia e a Chalita, para quem desce do Varrelinha, até chegar aqui com destino tanto ao litoral norte, como também para o centro da cidade, pela comendadora Gustavo Paiva. Nós estamos aqui com a Jó Filipe, do BP Trang, e ele nos fala sobre esse controle inicial com agentes de trânsito do DR e também o contingente do batalhão de trânsito em Maceió. Como é que o senhor está vendo esse primeiro momento dessa mudança para dar lugar às obras do viaduto? Muito bom, a sinalização está muito bem feita. Toda a estrutura do DR, juntamente aqui com o batalhão de trânsito, fazendo essa fiscalização aqui de trânsito. E até agora está tudo tranquilo. Eu acho que não vai ter nenhum problema estrutural nem de trânsito agora aqui nesse trecho aqui. O pessoal da engenharia diz que tudo foi feito como está. também tendo a participação do pessoal do DR, do Departamento Estadual de Estradas e Rodagem, como também do BP Trang, os agentes de segurança do trânsito. O controle está dentro daquilo previsto? Está havendo alguma reação contrária a tudo que foi montado aqui? Olha, eu vou ser até mais otimista. Está muito melhor. Na minha opinião, o fluxo de veículo está sendo feito de uma forma... Está melhorando até as expectativas. Porque existia aqui um conflito muito grande nesse trevo. E agora, como está totalmente sinalizado, ficou bem melhor para os condutores transitarem de melhor forma possível. O fluxo aqui sempre foi intenso em todos os momentos, principalmente nas horas do rush. E final de semana aqui, o início de um gargalo de pista de mão única, praticamente, ou duas mãos, sem nenhuma opção de trânsito. E aí, sempre o engarrafamento e os riscos nesse cruzamento. A partir de agora, já começa a haver um controle melhor. Exatamente. É tudo uma quebra de paradigma. Vamos dizer assim, vamos ver durante a semana como vão se comportar. Toda essa estrutura vai se comportar durante a semana, para que sábado, se precisar realmente de um reforço policial, a gente vai colocar para fazer com que o maceioense tenha o maior fluxo aqui nessa área. Aqui teremos dois viadutos, um no parque shopping, esse aqui que é o primeiro que vai ser começar erguido. Mas há indicativos de que essa obra vai até a praia de Garça Torta. Isso já seria o bastante para aliviar essa sobrecarga, principalmente em final de semana? Exatamente. É uma estrutura que está sendo feita. É uma obra, se eu não me engano, que são oito meses para ficar pronta. Isso aqui vai ganhar toda a população. Existe a engenharia de tráfico, já deve ter feito todo um estudo em relação a isso. E com certeza o apoio do Batalhão de Trânsito, da Polícia Militar, é apoiar aqui da melhor forma possível. Obrigado. Major Felipe, que comanda o BP Trânsito, está aqui pessoalmente vindo controlar. Sobe, a cidade cresce para a área da parte norte, aqui do litoral também na parte alta da cidade. Mas aqui as construções se sucedem e a necessidade urgente dessa duplicação. É apenas o início, mas essa primeira etapa já é o bastante para dar muito mais conforto e fluidez ao trânsito. E aqui, como bem disse o Major Felipe, o trânsito está bem melhor controlado. Se reclamava muito o semáforo, mas agora já há todo um controle até o início das obras ou a conclusão. E depois do viaduto pronto, tudo vai ficar dentro daquilo do melhor esperado. Aqui de Jacarecica, com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mara Canal 25, da organização Arnaldo e Melo, na NET. Muito obrigado ao repórter Fernando Palmeira, que esbanja elegância aí com essa camisa. Eu não sei nem falar a cor, que cor que é isso aí, José? Cenoura e bronze. Pela mão de parabéns, Fernandão. Bem, gente, vamos à notícia. O que interessa é que parece que tudo caminha bem ali depois dessa alteração. É claro que ainda é cedo para dizer, mas está muito bem sinalizado. E a presença ali, nós vimos, dos homens do BPTRAN. Vamos acompanhar e traremos, claro, todos os detalhes aqui dentro da programação da TV Mara. A Assembleia Legislativa retorna hoje às atividades parlamentares. O deputado Rodrigo Cunha ganhou, há poucos dias, uma liminar na Justiça para que a votação dos vetos governamentais ocorra de maneira aberta. Para falar sobre isso e outros assuntos, eu recebo aqui o deputado Rodrigo Cunha. Rodrigo, seja bem-vindo mais uma vez. É um prazer recebê-lo. E a primeira pergunta não pode ser diferente. Por que essa tua insistência em conseguir a votação aberta, Rodrigo? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. Bem, como você falou, hoje iniciam os trabalhos legislativos. Aqui a gente já comenta um assunto que nós falamos em outra época, que é desse recesso de 92 dias que o parlamentar tem. Algo inaceitável no dia de hoje. Nós apresentamos um projeto, um projeto esse que não teve um andamento que deveria na Assembleia. E da mesma forma como não é aceitável hoje um parlamentar ter 90 dias de férias, não é aceitável que hoje o seu eleitor não saiba como é que ele está sendo representado. Porque o deputado está ali representando os seus eleitores. E existe hoje uma votação secreta, principalmente no que se refere aos vetos de governador. E o que são esses vetos de governador? É uma situação que nós iremos nos deparar hoje, no máximo amanhã, de 17 situações em que envolve os projetos que foram encaminhados para a Assembleia ou projetos dos deputados que foram aprovados da Assembleia e que o governador não concordou. Então, tem a Assembleia o poder de vetar, de concordar ou não com esse veto e tornar lei ou não. E é um poder muito grande. E aí, infelizmente, Mauro, é triste dizer isso, não é uma situação só de Alagoas, mas do país inteiro. É onde mora a grande maioria dos acordos, das seduções. É você combinar uma coisa, é chegar para uma entrevista como a sua, informar que vai votar de acordo com aquele projeto sim, e chegar na hora do vamos ver, no escondidinho, coloco não. E aí ninguém fica sabendo. Então, você falar hoje que isso está de acordo com o que as pessoas querem, que isso está de acordo com o que a Constituição Federal determina, não é verdade. Então, por isso, ingressei com ação judicial e não teve uma outra opção, se não a juíza realmente determinar que a votação na Assembleia Legislativa seja de forma aberta e que, com isso, eu espero o sentimento republicano dos deputados que representam a mesa diretora e não venha contrariar, mais uma vez, uma decisão judicial. Por enquanto, não há informação, né, deputado, de que a Assembleia tenha recorrido da decisão favorável ao seu pedido, né? Não. Inclusive, ontem, o próprio governador Renan Filho se manifestou nesse sentido de que é necessário acompanhar a evolução e que os votos dentro da Assembleia Legislativa devem ser abertos, como também, hoje, também, um grande jornal de circulação, divulgou que o próprio presidente da Assembleia irá acatar essa decisão. Então, isso não é um mérito do deputado Rodrigo Cunha, longe disso, isso é o que a própria Constituição Federal já determina. Então, a sociedade tem que acompanhar esse momento, que é um momento importante, porque é com uma flecha, a partir do momento que a gente avança, não tem como retornar, e também saber como é que o seu deputado se posiciona. Temos alguns temas polêmicos, aqui posso mencionar a questão da ideologia do gênero, que foi aprovada por unanimidade, a retirada dela do plano estadual de educação na Assembleia Legislativa. O governador vetou e agora os deputados vão ter a opção de votar. E as pessoas acompanham muito isso de perto, foi um dos temas que a sociedade mais acompanhou durante o ano passado. E querem saber, será que os princípios, a ideologia de cada parlamentar, aquele voto vai ser mantido ou não? E, de acordo com essa decisão, isso será um dos assuntos que terá uma grande transparência. Muito bem, eu acho que só ganha o povo alagoano, ganha a democracia, porque o deputado Rodrigo Cunha está absolutamente coberto de razão. Para que esconder? É verdade. Não é isso? Você não tem certeza do que você está fazendo? Você não está fazendo um trabalho honesto, ético? Por que não dizer? Lógico que tem consequência. A partir do momento que você se posiciona, ou sim ou não, você agrada, às vezes, uma parte da população e desagrada a outra. Mas você está ali para isso, para ser julgado também. E, por isso, é importante, cada vez mais, as pessoas acessarem as redes sociais dos parlamentares. Eu aqui, vou até divulgar a minha. Por favor. Rodrigo Cunha, a L, que é um momento tanto de cobrança como de sugestões também. E essa questão da transparência, Mauro, é um assunto que nós começamos, desde o primeiro dia do mandato, levantando essa bandeira, não só do voto aberto, como outras situações que eu tenho certeza, Mauro, vou voltar aqui desse programa para informar que, mais uma vez, a Justiça vai determinar que a Assembleia informe quanto é que um parlamentar ganha de gratificação, quanto é que os seus funcionários recebem, onde é que os seus funcionários estão lotados, em quais gabinetes, qual a quantidade, se tem gratificação ou não. Isso é questão de tempo. Porque, da mesma forma que foi a questão do voto aberto, essa é uma situação que a Justiça já determinou, essa é uma situação que a lei já obriga e é uma situação que a Assembleia não cumpre. Então, é inaceitável, eu faço parte desse poder, não gosto de atacar o meu poder, mas também não gosto de ser conivento com algumas situações. Então, essa é a minha função, para lá que eu estou focado, lá que eu estou com minhas energias e, com certeza, representando o sentimento de muitas pessoas que estão aqui do lado de fora. Sem dúvida nenhuma. E eu tenho também até liberdade para lhe dizer isso, eu tenho uma amizade com o Rodrigo e ele está aqui como deputado e eu como jornalista apresentador. Mas, até sem temer qualquer tipo de represário, eu digo claramente, Rodrigo, a sua chegada à Assembleia Legislativa coincide, felizmente, graças a Deus, com o momento em que o Brasil vive a operação Lava Jato. Eu acho que nós estamos com um nome muito apropriado. Lava Jato tem a ver com água. Vamos deixar, vamos limpar. Porque daqui para frente o brasileiro não vai aceitar mais nada que não esteja certo. O Brasil não aceita mais e a gente precisava disso há muito tempo. Com o tempo, é lógico, porque a gente sabe que ainda há muito jogo de interesse, um toma lá da cá, infelizmente. Mas, com o tempo, nós vamos ver isso aqui andar com dignidade. Isso eu não tenho nenhuma dúvida disso. E a sua chegada, felizmente, ajuda a gente nesse embalo em relação à ética, a seguir nesse caminho da verdade, da dignidade, da ética e do respeito ao eleitor, à população. É assim. Bem, Laura, é muito importante ouvir você falar isso, porque nós estamos passando por um momento difícil, em que uma geração toda pode ser perdida politicamente. Mais uma. Porque você liga a televisão, você abre o jornal, acessa um site, só relaciona a política com corrupção, o político é ladrão. E isso desestimula. Quem aqui quer ser ladrão? Ninguém. Então, ninguém quer ser político. Mas não é bem assim. É para ser, na verdade, um combustível. Não é o momento correto para a gente dar um chega para lá dessa política antiga, para que as pessoas realmente queiram se engajar politicamente. Isso não é um desmérito nenhum. Hoje é possível, sim, fazer uma campanha de uma forma diferenciada. Sou, sim, um exemplo disso. Foi uma campanha extremamente inovadora, com contato direto. A informação está extremamente, hoje, acessível. Você acompanhou, acho que bem mais que eu, de que antes, quando saía uma notícia negativa, principalmente no interior, chegava sobre um deputado, sobre um vereador, sobre um prefeito, chegava lá essa autoridade e comprava os jornais da região, para quem fica sabendo. Vai fazer isso hoje? Não faz. Então, as pessoas têm que realmente trabalhar com inteligência, para que a gente retorne àquele tempo em que nós tínhamos professores, advogados, médicos, comerciantes, ingressando na política, convencendo as pessoas e ocupando os cargos. Então, é esse o momento que nós devemos chegar e não ser local para pessoas desocupadas ou então que não dão certo na vida. Então, essa é a visão que eu tenho, é a visão que muitas pessoas acreditaram em mim, mas que eu não sou o único. Então, aqui é um chamativo, inclusive, eu acho que é a minha função isso, incentivar outras pessoas a ingressar na política. Eu sei que você precisa sair. Só uma última pergunta, porque a gente se empolga aqui, mas é uma empolgação para lá de positivo. Prioridade agora é a aprovação do orçamento, é isso? Sim, é a aprovação do orçamento. Um orçamento esse, que os poderes querem valores maiores do que está sendo determinado pelo governador. Então, tem uma situação que também não é tão transparente. Por exemplo, quando se refere à questão da Assembleia, um dos assuntos que mais intriga a população é o aumento para pagar o imposto de renda, que é algo inerente. Isso daí já sempre teve que ser assim, você sempre tem que pagar o imposto de renda. E o que é isso? É você devolver o dinheiro para o Estado. E o Estado fazer o quê? Investir na educação, investir na saúde, investir na segurança. Então, se a Assembleia não paga esse dinheiro, o que dá em torno de 20 milhões, esse recurso não vai para esses segmentos e fica na Assembleia. Então, é isso que vem acontecendo, pelo menos desde 2010. É contra isso que nós devemos realmente nos manifestar e cada vez mais ser transparente. Então, se os números são claros, se as pessoas têm acesso à informação, podem ter certeza que, inclusive, eu seria um dos aliados. Mas, infelizmente, não é assim que é feito hoje. Tomara que isso mude. Eu vou aqui agradecer a presença do deputado Rodrigo, que ele precisa voar para lá. Para não chegar atrasado. Mantenha a firmeza, conte sempre com a gente e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Marcos. Tão as ordens. Um grande ano parlamentar agora. Obrigado. Muito bem. Gente, essa entrevista com o Rodrigo hoje foi curtinha, porque ele precisa correr para lá, para a Assembleia, para ele não chegar atrasado. Afinal de contas, precisa dar o exemplo, como ele tem feito ao longo aí do mandato dele. Agora, nós falamos aqui de valores. Vamos saber detalhes da cesta básica. Hoje, o Diese, que ampliou, felizmente ampliou aí a pesquisa dos preços da cesta básica, divulgou o balanço do valor da cesta básica aqui em Alagoas, na nossa querida capital, Maceió. Vamos ver a reportagem. O Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o Diese, que é um órgão que presta assessoria nesse setor de pesquisas para vários sindicatos, está também aqui em Alagoas, mostrando a realidade dos preços e a inflação. Vamos saber aqui de Humberto Barbosa, que é o representante da instituição aqui, do Diese, o que representa essa pesquisa a mais atualizada, as estatísticas da economia nacional e preços ao consumidor no Nordeste, no Brasil, mas particularmente em Alagoas. Perfeito. Para nós, aqui em Maceió, representa muito porque é a primeira vez que o índice do Diese é calculado na nossa cidade. Esse é o primeiro número. A série histórica, ela se inicia agora em janeiro, pegando como base preços de dezembro. E a gente pode ver que de dezembro para janeiro, a nossa cesta básica aqui na capital, ela subiu 3,97%. É um aumento significativo se a gente for comparar com projeções de inflação de outros índices, mas a gente não deve deixar de lembrar que, mesmo assim, Alagoas é a segunda menos cara cidade do Brasil ainda. Entretanto, esse índice, que é uma média, ele comportou um aumento do feijão de 12%, do tomate de 10%, do café de 7% e do açúcar de 8,8%. São índices de produtos isolados que realmente representam uma variação grande. Mas a nossa média de todas essas variações foi de 3,37%. Se formos observar os produtos que vêm do campo, da produção, principalmente da agricultura familiar, o que é que pode representar nessa pesquisa? Muito bem. Nesse sentido, a gente tem aqui do campo, né? A gente tem... a gente pode colocar a farinha, né? O tomate, a banana, né? São esses três itens que a pesquisa contempla, né? E eles, que podem ter origem de agricultura familiar, né? O arroz também, eles representam alguns aumentos, digamos assim, mais significativos, né? O feijão 12%, o arroz não subiu tanto com relação ao feijão 2,19%, a farinha 4%, o tomate 10%. São aumentos consideráveis. Além de Maceió, temos Boa Vista, temos Macapá, Palmas, Porto Velho, Rio Branco, São Luís, Teresina, Cuiabá. Eles estão aqui no Nordeste e Norte, mais ou menos, nos patamares de Alagoas. Exatamente. Não, nem tanto, né? A gente pode dizer que, na verdade, todas as capitais que você falou são mais caras do que nós. O importante é a gente também observar o seguinte. Diante da inflação que aí está, chegando a dois dígitos, já ultrapassando a casa de um dígito, e essa luta para frear essa inflação, por que Alagoas, por que Maceió não chega a patamares maiores do que outros estados do Nordeste e da região Norte também? Muito bem, essa é uma explicação muito interessante. Nós acreditamos que uma das hipóteses, né? Em economia a gente pensa muito em hipóteses e às vezes é difícil de confirmá-las, mas uma hipótese muito provável é que a nossa renda ainda é muito baixa, né? Então, se você provocar uma inflação muito grande pelos oligopólios provocarem, você não teria demanda, né? Então, o nosso ponto de equilíbrio, como a nossa renda em geral é pequena, se os preços aumentarem muito, seria mais difícil de você vender essa oferta de produtos, né? Diante dos números atuais, o que é que o Diese pode prever para 2016 em termos de inflação? Olha, e veja, previsão é sempre difícil, né? Geralmente, a gente, quando faz previsão, corre um grande risco de errar. Como, na verdade, a gente está começando essa pesquisa agora, né? A gente só tem um parâmetro de um mês, a gente não tem como fazer nenhuma previsão. A gente só consegue fazer previsões se a gente tivesse um ano completo para trás, né? Então, teria como fazer, pensar numa média para pensar em 2016. Mas, a princípio, grosso modo, pode ser um ano de aumento da inflação nesse patamar que a gente está tendo agora. E é exatamente o que nós não queremos, nem para o Brasil, nem para o Nordeste e muito menos para Alagoas. Como bem foi colocado, Alagoas tem poder aquisitivo mais baixo. E o índice de desemprego, infelizmente, está aí também chamando a atenção de todos. E Alagoas precisa ter condições de sobreviver e ter, dar ao trabalhador ou mesmo ao desempregado condições de sobrevivência. E com inflação elevada, não é possível se imaginar essa tranquilidade econômica. Mas vamos torcer para que tudo aquilo que se faz, o mesmo que se deixa de fazer nesse país, não tenhamos uma inflação que venha a correr, além do poder aquisitivo do trabalhador, complicar ainda mais a vida daqueles que estão desempregados. Com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira, para a TV Mar Canal 25, da Organização Arnold Mello, na NET. Muito obrigado ao repórter Fernando Palmeira. Gente, agora eu vou para um rápido intervalo, é rapidinho mesmo, não saia daí, que ainda tem muita informação para você aqui no Verdade e Informação. Até já. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempo sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo. 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo. Comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar. Ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram necessidade da colaboração de mais dois R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R. O R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os cinco R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo. Fazer pão. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo eu queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso existe o Sebrae, para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. Mais de 50% vendido em apenas dois meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir. É para morar. É para viranear. Construção e incorporação. Teto e rabo. Um mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral. Uma lagoa que traz sustento para sua gente. Tapioca quentinha de mil sabores. Aliás, sabores aqui não faltam. É sururu, quebraqueixo e água de coco geladinha. Tem tanta coisa bonita de se ver. A Catedral, as casas antigas de Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com guerreiro e bumba meu boi. Gente de Cruz das Almas, Bebedouro, Fernão Velho. Gente de todos os bairros. Gente de Maceió. A cidade completa 200 anos, cheia de histórias para contar. E tudo que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos ainda mais dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. Voltamos com o Verdade e Informação. Agora para falar com a jornalista Polany Santos, que traz informações aí mais uma vez para nós na tarde desta terça-feira. Polany, seja bem-vinda. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Ontem aqui foi uma correria e você não participou. Sentimos sua falta. Seja bem-vinda. Obrigada. Mauro, hoje a gente vai falar sobre economia. E na realidade eu vou estar antecipando um assunto que a gente vai destrinchar melhor no seu programa amanhã com um especialista. Ótimo. Certo? Você já, de repente, eu acredito, a grande maioria das pessoas, infelizmente, já fez isso. Não sei se você já caiu naquela tentação de pagar o mínimo do cartão de crédito. Já. Pois é, eu também já caí nessa burrada. E aí o Banco Central fez uma pesquisa e acabou divulgando nessa semana, na realidade, que em 2015 o número de pessoas que estão devendo a esse mínimo que a gente chama de rotativo do cartão já subiu mais de 21% e isso já soma uma dívida de mais de 34 bilhões de reais. Puxa, eu acho que nesse caso, Polanyi, com esses dados aí que você nos traz agora, realmente dá para ver que é uma bola de neve, porque, salvo engano, esse rotativo do cartão já passa de 400%. A taxa, né? Os encargos, né? Que eles gostam de usar essa palavra, né? Os encargos passam de 400%. Meu Deus, Polanyi. Por que que isso acontece, Mauro? Primeiro, a gente tem a questão da popularização do cartão de crédito, né? Ficou muito mais popular. Famílias que têm até 10 salários mínimos sempre utilizam essa alternativa para fazer compras. E aí o problema se agrava quando essas famílias utilizam o cartão de crédito para fazer compras do dia a dia, que não deveriam ser feitas com o cartão. E aí, diante de um momento desse como crise, né, que a gente já vem vivenciando, por conta disso aumentou consideravelmente o número de pessoas devendo ao rotativo do cartão no ano passado. E aí a bola de neve, como você bem disse, vai aumentando. De repente você já não tem mais, não tem o dinheiro lá para pagar a fatura integral. E é claro que o próprio cartão já vem com aquela opção que facilita, entre aspas, a sua vida, né? Já vem com a opção já para você já fazer o pagamento mínimo dessa fartura. Agora, especialistas afirmam que se você continua por um longo período pagando sempre o mínimo do cartão, infelizmente você vai cair numa roubada que vai ser impossível, vai chegar a um ponto que vai ser realmente impossível fazer o pagamento da dívida completamente. É, não dá. É por isso que muitas vezes, muita gente faz isso, deixa rolar, estende, estende, estende. Por quê? Porque vai chegar um ponto que a operadora lá, a administradora já sabe, esse aí não vai pagar. Então vamos reduzir os juros e tal para tentar receber ainda alguma coisa. Porque é muito alto, né? Aí acaba fazendo o refinanciamento do rotativo do cartão. E aí o que a gente vai trazer amanhã para ser discutido aqui? Exatamente o especialista para conversar quais são as outras alternativas. Dá de repente para pegar um empréstimo junto ao próprio banco para poder fazer o pagamento da dívida. Essa é a melhor opção, não é? Quem infelizmente já caiu nessa roubada? Como se reerguer, como se recuperar e sair do vermelho? Puxa vida, então é imperdível amanhã aqui no Verdade Informação. Como disse a Polanyi, mais detalhes para você tentar escapar dessa armadilha que é realmente armadilha. Eu tenho até um exemplo, viu, Polanyi? Acho que foi uma matéria do Jornal Nacional a semana passada. Se você pagou, vamos supor que você fez uma compra de mil reais e ficou pagando o mínimo, depois de um ano já está em 4.500. É um negócio assustador. Imagina se for um valor mais alto. Exatamente. E eles se querem... A questão é justamente essa. Eles dão essa facilidade na fatura do cartão, mas não explica nem quanto é de encargo que a gente vai pagar. E aí você não está com o dinheiro na mão, vê ali aquele valor que geralmente é em torno de 15% a 20% da dívida integral, do valor integral. Acha que vai ser melhor fazer aquele pagamento e infelizmente vai caindo realmente no problema cada vez pior para sair dele, né? É verdade. É difícil sair, mas amanhã vocês vão ter aí orientações aqui dentro do Verdade Informação. É isso aí? É isso aí. Polanyi, você queria comentar com você, você acompanhou aquela história dos cachorros lá na Durval de Góes Monteiro? Temos acompanhado, Mauro. E realmente, muito triste, eu fiquei realmente estarecida sem conseguir conceber como é que uma pessoa pode agir daquela maneira, né? Primeiro, disseram que o autor aí, para quem não viu, né? É bom a gente explicar, alguns cachorros apareceram enforcados na Durval de Góes Monteiro. Num primeiro momento, disseram que era um ato de protesto de um morador de rua, né? Contra o atropelamento desses animais. Parece que não é bem essa a história, né? Parece que ele é o responsável. Parece. Já surgiu também a informação do que poderia ser ele, como morador de rua, se realmente for ele, né? Ele tem um... sempre cuida de animais. E aí, a informação também que eu já recebi é que poderia ser alguém em represália contra ele que poderia estar fazendo isso com os cachorros que ele toma conta. Puxa vida. Quem vai trazer mais detalhes para a gente, Polanyi, obrigado mais uma vez pela presença, é o repórter Videlan Araújo, que ele foi à OAB conversar com uma especialista dessa área, defensora dos direitos dos animais, uma advogada lá da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos ver a reportagem do meu querido amigo Videlan Araújo. Boa tarde, Videlan. Um abraço para você, Mauro Vedequim. Boa tarde. Boa tarde para todos que acompanham Verdade e Informação. E um assunto que ganhou muita repercussão durante essa semana, que envolveu o episódio dos cães que acabaram sendo pendurados na Avenida do Val de Gós Monteiro, na parte alta de Maceió. Esse episódio acabou também gerando um alerta na sociedade e nas autoridades, já que a OAB, através da Comissão do Bem-Estar Animal, está acompanhando todo o processo. E aqui mesmo na sede da OAB, no bairro de Jacarecica, nós vamos conversar na tarde desta terça-feira com a doutora Rosana Jambu, ela que é a presidente da Comissão do Bem-Estar Animal da OAB Alagoas, e vai explicar inicialmente para nós como é que funciona esse processo, como é que a OAB recebeu inicialmente a denúncia, como tem acompanhado esse procedimento que envolveu os cães mortos pendurados na Avenida do Val de Gós Monteiro. Boa tarde. Boa tarde. Inicialmente nós recebemos essa denúncia no domingo à noite. Então eu tentei averiguar o que tinha acontecido e fiquei sabendo que a testemunha, a principal testemunha, tinha passado pelo local, visto os cães pendurados, verificou a existência de fogo próximo a esse senhor, este senhor que cuida desses cães estava no local bastante nervoso, mas a testemunha não saberia dizer o que aconteceu, a autoria desse crime, se os animais já estavam ali há algum tempo e foram colocados depois, ou se aquele morador de rua pegou um de seus animais ou dois de seus animais, pelo que nós estamos sabendo, e matou os cães. Nós não sabemos, não existe qualquer tipo de prova de autoria. Então nossa preocupação inicial foi essa, em relação à autoria. Buscamos outras provas, temos inúmeros relatos, já estamos com a denúncia pronta para que nossa presidente assine e que a gente possa levar isso até o delegado designado para o caso, que vai analisar toda a linha de investigação, saber, possivelmente, outros relatos, câmeras do local, para saber o que aconteceu de fato. A respeito dessas providências que a OAB está tomando, já foi feito o BO a respeito do assunto, ou ainda está aguardando o desdobramento da situação para tomar algumas providências? O BO, na verdade, já é um procedimento que segue posterior a essa denúncia. Nós estamos formalizando, levaremos até o delegado e será feito o registro que será o boletim de ocorrência, já pedindo providências e todo o uso possível da força policial para averiguar as questões inerentes ao caso. Esse é o posicionamento primário, é a primeira coisa que nós temos que fazer. A OAB está muito diligente nesse sentido porque a sociedade clama uma solução para o caso e clama a proteção de seus animais. Uma garantia constitucionalmente prevista e prevista também a mesma proteção na legislação ambiental, no artigo 32, para que nós possamos respirar aliviados e que casos como esse não voltem a acontecer. Agora, doutora, depois que esse episódio ganhou repercussão, muita coisa se comentou, principalmente da possibilidade de ter sido um protesto feito pelo próprio morador por causa dos cães que terem sido atropelados. A OAB tomou conhecimento também desse argumento? Também. Essa é uma das justificativas alegadas para o caso, que os cães teriam sido atropelados e que esse morador de rua pegou-os no sinal de protesto e colocou à disposição, colocou como se fossem forcados. Nós não sabemos o que aconteceu. O que realmente nos preocupa é que os protetores foram até aquele local, retiraram fotos e retiraram os cães do local. No dia seguinte, também a principal testemunha voltou a me ligar e disse que os cães continuavam pendurados. Ora, quem pendurou aqueles cães ali novamente depois que os protetores, os próprios protetores, chegaram no local e retiraram os cães? Então, isso é mais uma preocupação e denota o quê? Denota a insanidade daquele senhor. Ele pode realmente ser uma excelente pessoa, ele pode querer manter aqueles cães sob seus cuidados, com água, com comida, mas ele tem alguns surtos. Então, num desses surtos, ele de repente pode ter feito isso. Agora, pode também não ter feito, porque ninguém tem provas de autoria e isso só a polícia vai nos dizer para posteriormente seguir para o Ministério Público, para o Ministério Público ser o autor da ação, para providências judiciais nesse caso. E o local de convívio com esses animais, mesmo que não tivesse acontecido essa tragédia, OAB tem conhecimento da precariedade no local onde ele vive? Temos, temos conhecimento do fato. Nós relevamos, nesse sentido, o amor que ele tem por esses cães. Uma pessoa que não tem nada na vida ainda arruma alguma coisa para dar para o outro ser. Então, ele inicialmente começou com dois, três cães, aumentou para sete, depois para quinze. Não sei a quantidade de cães que esse senhor ficou em sua posse. Mas muitos relatos existem que esse senhor os trata com amor. Existem também outros relatos que esse senhor, às vezes, perde a cabeça e os trata com crueldade. Mas nós não podemos simplesmente agir por ouvir dizer. Tem que ser devidamente averiguado. Agora, que o local realmente não é o apropriado para aqueles animais ficarem, não, não é. O apropriado é que eles tenham lá, que esses animais sejam tratados, vacinados, os vermifugados e colocados para adoção para ficar num lar com água, comida e bem-estar. Que é isso que nós nos propomos. A OAB está diligente para cuidar de toda a questão relativa aos animais e colocá-los em posição de segurança, que é o que nós nos propomos a fazer desde o início. Já foi estipulado algum prazo para a OAB para que essas investigações possam dar, pelo menos, mais clareza desse processo, doutora? Veja, eu estou atendendo rotineiramente pessoas da população, jornalistas, pessoas que querem saber e dar publicidade ao fato. Eu não estou me negando em nenhum momento. A OAB não se nega nas informações. Agora, não pode ser uma coisa que atrapalhe as investigações, e sim uma informação pública para que eles se sintam mais em paz de que nós, como entidade, estamos tomando todas as providências. O tempo que isso vai levar em relação à investigação já não cabe à OAB. Cabe sim à autoridade policial. O tempo que isso vai durar na justiça, se é que vai ser judicializado, também não cabe à OAB. Cabe à justiça. Mas isso, a entidade vai acompanhar todo o processo, no que for necessário, ajudando, fiscalizando, mas cobrando o que a sociedade pretende de nós, que é eficaz em relação a isso, a proteção ao que nós nos propomos a fazer. Juridicamente, caso seja confirmado que foi o morador, que tipo de sanções ele pode sofrer no aspecto penal? Ele vai responder de acordo com a legislação ambiental no artigo 32, que a pena varia de três meses a um ano. São penas, via de regra, restritivas de direito. Como ocasionou morte de um animal, então seria mais uma gravante, então ele poderia somar essas penas. Aí, se você me pergunta, pode chegar à prisão? Pode. Se for descoberto, outros tipos de conduta que também ocasionam morte, para que se some isso? Para você ter uma ideia, já houve um caso em São Paulo de uma senhora que pegou 12 anos, seria cadeia já, não é? Mas essa senhora continua solta, porque a princípio ela é primária, e a juíza entendeu que como se trata de uma pessoa que é primária, ela pode responder em liberdade. Isso nos dá uma posição de fragilidade muito grande, de impunidade muito grande. De acordo com a pena para esse crime, que seria de três meses a um ano, seria um crime de menor potencial ofensivo, corre pelos juizados especiais. Então, não teria uma pena restritiva de liberdade, sim uma pena restritiva de direito. Então, é isso que nós tentamos, inclusive, agir junto ao legislativo, com todo o apoio possível, para que essa pena até aumente. Existe um projeto atualmente para ser aprovado, para que essa pena aumente e fique até em oito anos. Mas isso é uma coisa que também demanda tempo, mais análise, não é? E a relevância dos animais na sociedade. Nós temos consciência. E a UAB faz um trabalho de conscientização muito grande desde o início da gestão, de acompanhamento de denúncia, recebimento de denúncia e apuração extrajudicial desses fatos. Eu própria já fui levar uma notificação numa casa onde foi abordada a questão de maus tratos de uma senhora com seus animais e questões de educar onde se fazer suas necessidades. Essa senhora foi chamada até aqui, assinou um compromisso propondo a não mais maltratar seus animais. E nós esperamos que isso realmente conscientize. Tivemos uma longa conversa sobre isso e esperamos que tenha eficácia. Agora, não houve eficácia, não houve acordo nesse sentido, então nós encaminhamos para a polícia para que sejam tomadas as medidas policiais cabíveis e depois para o promotor criminal, tratantes de crime, para ajuizar a ação devida. Doutora Rosana, uma última pergunta. A senhora já viu algum fato desse sentido, dessa gravidade, dessa magnitude em todos esses anos na sua profissão? Eu já ouvi falar em casos de morte de animais por conta da perversidade do ser humano. Eu já presenciei, sim, a perversidade do ser humano no caso dos carroceiros, especificamente, que também é um caso de maus tratos que a sociedade não pode se calar. Então, eu peço que todos que vislumbrem maus tratos acontecendo, seja ele onde for, uma residência, um clube, na rua, vias públicas, de modo geral, se manifestem em relação a isso. Tirem fotos, filmes, se abarquem de provas e entrem em contato ou com a polícia. Se não quiser com a polícia, entrem em contato conosco pelo telefone da OAB, 2121-3232, para um encaminhamento devido, porque nós vamos tentar tomar as medidas extrajudiciais pertinentes e depois o devido encaminhamento. Mas não se calem. É numa residência, está acontecendo um crime, um animal está sendo espancado, por favor, se revolte, se rebele e grite contra essa situação. Marque sua presença como cidadão para que essa situação cesse imediatamente. E entre em contato conosco ou com a polícia, como queira, mas tome o partido na situação e haja como cidadão. Obrigado. A doutora Rosana Jambu, ela que é presidente da Comissão do Bem-Estar Animal da OAB Alagoas, falando desse assunto importante, agora é aguardar o processo de investigação para que as providências venham a ser tomadas. Agora é claro que eu não poderia também deixar de colocar a minha opinião a respeito desse assunto. Eu, na minha vida, não vi já um fato parecido com esse, não. Animais sendo pendurados, como se fossem enforcados aí em exposição, numa condição triste, tremenda mesmo. Volto com você nos estúdios, imagens de Chico Nogueira, aqui direto da sede do OAB em Jagaré Sica, Videlã Araújo, para a TV Mar Canal. Muito obrigado ao repórter Videlã Araújo, também ao Chico Nogueira, o nosso repórter cinematográfico. A doutora resumiu bem aí os fatos. O fato é, se você sabe de alguma coisa, faça a denúncia. A história ainda está naquele ponto do disse-me-disse, mas é uma história cruel, que realmente é uma cena de horror. E nós não queremos isso com ninguém, muito menos com os animais. Então, se você souber de alguma coisa, denuncia. A polícia está investigando. Tomara que isso se resolva o mais rápido possível. Gente, vamos mudar de assunto agora para falar do bolso dos motoristas. A Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas informou que o preço médio ponderado ao consumidor final, referente à tributação dos combustíveis, passou por reajuste em Alagoas. A decisão é fruto de cálculo sobre o ICMS. Com o litro da gasolina, ouçam bem aí, podendo alcançar R$ 3,78. Os detalhes com o repórter Viderlan Araújo. Amigos da TV Marcanal 25, eu confesso que fiquei, assim, bastante impressionado com a informação que eu ia trazer hoje. Aumento de combustível de novo? Pois é, a nossa produção agiu rápido e foi saber do pessoal da Secretaria da Fazenda se realmente nós vamos, aqui em Alagoas, passar por um novo aumento nos combustíveis. E quem vai falar conosco a respeito desse assunto é o Francisco Suruagi, ele que é superintendente da Receita Estadual e vai explicar pra gente aqui em Alagoas. Nós vamos passar por um novo aumento, Francisco? Amigos, esse comunicado publicado no dia 15, ele nada mais se reflete, é publicado quinzenalmente, é uma obrigação de todos os estados. Ele simplesmente, ele publica, ele retransmite uma pesquisa de preço feita pela ANP, pela Agência Nacional de Petróleo. Ou seja, quinzenalmente, a Agência Nacional de Petróleo faz uma pesquisa dos combustíveis, de todos os combustíveis, álcool, o etanol, GNV, enfim, de todos os combustíveis e é publicado no Diário Oficial da União. Cada estado republica em seu Diário Oficial do Estado apenas uma pesquisa feita pela ANP nos estados, no mercado de combustíveis de cada estado. Francisco, a respeito dessa condição, no início do ano, também veio a informação de que o ICMS não iria proporcionar aumento dos combustíveis aqui em Alagoas e principalmente do álcool. Mas a gente observa que tem alguns postos que começam a trabalhar com valor ainda considerado aquele valor acima do normal do valor do álcool, necessariamente. Por quê? Há uma explicação para isso? O mercado de combustível, a mercadoria de combustível, o preço final dela é composta de vários fatores. Tributação federal, tributação estadual, a questão de logística, a questão de estoque, a questão de transporte e armazenamento. Tudo vai variar conforme também cada posto de combustível. E também vivemos num regime de livre iniciativa econômica. Cada posto, cada empresário, também tem a faculdade de arbitrar o seu preço final. Ou seja, aquele preço sofre uma série de componentes. No caso específico que você falou do etanol, o etanol, a Secretaria da Fazenda e o governo do estado de Alagoas reduziu em dois pontos percentuais o valor do etanol. A princípio, um primeiro passo é dizer, não, então vai diminuir. Sim, tudo bem, mas temos que analisar também os outros fatores que podem ser também fatores que possibilitam um aumento. E aí não cabe à Secretaria da Fazenda nesse caso analisar esses outros fatores que também dependem, como eu disse, da iniciativa privada, da questão do transporte, da tributação federal. Bom, Francisco, e a respeito, até como leigo esse tipo de colocação que eu quero fazer, por que alguns postos de uma hora pra outra lançam essas promoções, baixam o valor do combustível de uma hora pra outra e tem postos de combustível que, por exemplo, deixam o valor ainda alto? Por que não há um controle, um equilíbrio, um padrão aqui no estado de Alagoas nesse sentido? É, e aí é uma questão que envolve a livre iniciativa, envolve a questão do mercado, envolve a economia, a economia privada. Cada estoque, cada posto, por exemplo, pode ter feito um contrato há mais tempo com o distribuidor. Nesse contrato, ele comprou um combustível a um preço menor, um estoque maior, ou seja, há uma série de variáveis que aí vai depender de cada posto. A gente sabe da nossa questão estadual. houve, sim, uma redução do etanol para possibilitar um fomento, um aumento do consumo e também a diminuição de preço. Mas, assim, envolve a questão de outros preços. Cada posto, digamos, é um mundo. Cada um tem seu distribuidor, cada um tem seu estoque, tem uns que têm capacidade de estocagem maior. Aqueles que têm capacidade de estocagem, de armazenamento maior, ele pode trabalhar com um preço menor por um período. O distribuidor, tem também a questão de variar, a questão de distribuidor, ou seja, não é uma pergunta tão simples, envolve uma questão de uma série de variáveis. Bom, Francisco, a respeito dessa condição, então, por que gerou todo esse mal entendido onde deu a entender que essa condição do aumento do combustível poderia acontecer aqui em Alagoas? Eu creio que seja, assim, nesse momento onde vários segmentos estão realinhando, vários estados estão realinhando a questão de preço, a questão de as alíquotas e, nesse momento, foi publicada uma coisa que a gente faz quinzenalmente, uma coisa que é publicada, como eu digo, pelo CONFAES, pela Agência Nacional de Petróleo, quinzenalmente é feita essa pesquisa nos estados para se ter um preço médio ponderado, um preço de referência para o consumidor para a questão da tributação. Não quer dizer que aquele preço ali fixado seja o preço de venda, porque aqui mesmo em Maceió e em várias cidades do interior, você vai encontrar que aquele preço dito naquela publicação está abaixo, alguns estão a maior, ou seja, aquilo ali é um preço de referência, fruto de uma pesquisa da ANP. Obrigado, então, Francisco Suruagi, superintendente da Receita Estadual, explicando para nós que tudo não passou de um mal entendido. Depois da publicação quinzenal feita pela Secretaria da Fazenda, claro que aquela expectativa ficou ali toda formada diante de uma possibilidade de um novo aumento de combustíveis aqui em Alagoas, mas isso, segundo o Francisco Suruagi, não vai acontecer, nem na gasolina, nem tampouco no etanol. Com imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo, para a TV Mar Canal 25 na NET. Muito obrigado mais uma vez ao repórter Viderlan Araújo. A verdade é uma só, gente, é até motivo de comemoração R$ 3,78, que você se lembra com certeza que houve aí um tempo em que estava R$ 4,09, eu cheguei a encontrar R$ 4,20. Agora as coisas estão dentro do aceitável, diante dessa comparação que eu estou fazendo. Agora, gasolina R$ 3,78 é de lascar. E antes de acabar o Vedar Informação, ainda dá tempo de saber aí notícias dos bastidores da política na coluna no ponto do meu grande amigo Odilon Rios. Notícias do Governo Federal. Um contingenciamento de R$ 24 bilhões para a União cumprir a meta fiscal. Nos estados e municípios não há expectativa de aumento nos salários dos servidores públicos. Talvez exista dificuldade em se manter funcionando o próprio serviço público. O Bolsa Família vale R$ 20 mil. 25% menos com a inflação em dois dígitos. Em Alagoas aposta-se na privatização de serviços da saúde, a linha de tensão onde se equilibram o governador Renan Filho e o prefeito Rui Palmeira. Ao mesmo tempo, diz o UOL, o Brasil deixou de gastar em cinco anos 30% do orçamento previsto para o combate à entrada de epidemias e surtos por aeroportos, portos e fronteiras. isso em meio a uma epidemia. O Brasil assiste a uma ampla campanha de combate a um mosquito em ângulo de Olimpíadas e a ameaça internacional de abandono de atletas. Melhores condições sanitárias poderiam evitar o pior e hoje estamos no pior. Renan Filho e o Palmeira entram na campanha nacional contra o mosquito para que a imagem deles melhore, com o pão salgadinho fechando as portas para a reforma ou a superlotação da Santa Mônica que os dois ignoram. O mosquito colocou os gestores no espelho e eles escondem aquilo que os olhos acham feio. Quem disse que a crise não pode gerar a oportunidade de ser criativo? É isso aí, Odilon, é o que nós esperamos. E assim termina o Verdade e Informação desta terça-feira. Muito obrigado pela companhia. Continue com a TV Mac e na sequência vem aí Léo Palmeira hoje com o forró da farra. Olha que bacana na sequência, hein? Você não pode perder. Muito obrigado pela companhia mais uma vez. Amanhã estará aqui o meu querido amigo Vidal Araújo. Eu vou sair para gravar para o Alagoas Empreendedor e a gente volta a se encontrar na quinta-feira à 1h30 da tarde. Mas amanhã tem Verdade e Informação, hein? Tudo de bom para você e até quinta-feira. Tchau, tchau.